Aí o sonho se ampliava. Eu partira dos esmaltes e figuras da nossa insígnia. Agora era o próprio mundo que me aparecia ora como uma enorme onça, ora como um sertão maior, ora como um enorme corpo de mulher. Foi num desses relâmpagos de sonho que escrevi então o seguinte soneto. Sob o sol sertanejo ouça a castanha, o mundo é uma redoma de diamante. Ao rubi dos teus peitos chamejantes, a luz do sangue o ventre fulvo banha. Quem te dotou dessa crueza estranha? A vida passa, o sangue é doido instante. E eu erro só no campo malandante, pela estrada sem pó desta campanha. O gavião e a cobra cascavel espreitam dessa pedra em que tu vagas, ó caravela branca, ó ruivo pente. E enquanto a aranha tece a fogo o véu, vejo facas, anéis, punhais e adagas, atravessando os ares reluzentes. O gavião e a cobra cascavelas, ó caravela branca, ó caravela branca. Amém.